Tempo que você trabalhava ali no Boulevard Central, naquela loja de produtos eróticos Teve um moído lá com uma senhora que chamaram o dono da loja Eu lembro disso mesmo, foi Ela queria comprar produto e você não queria vender, parece Ela tava sem dinheiro, o que foi que houve de verdade? Não foi nada disso não, eu vou contar pra você o que foi que houve A mulher chegou, já era uma senhora separada do marido, segundo ela De repente eu leu pra mim e disse Moço, aqui tem aqueles vibradorzinhos Aqueles brinquedinhos pra mulher se divertir sozinha Eu disse, moço, é o pão que mais tem aqui na loja, arruma que tem aí, ó Mostrei assim, eu arrumo assim a ela, tinha todo o tamanho nas partilheiras Ela olhou, 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 eu disse Moço, não quero nenhum desses aqui não, moço Eu vou querer aquele vermelhinho, moço, que tá ali no canto da parede Eu disse, senhora, esse aí eu não posso vender não, senhora Menina, pra que eu disse isso aí? Ela pelou, viu? Você tá pensando o que? Tá pensando que eu não tenho dinheiro não pra comprar esse vibrador? Eu disse, não, senhora, não é isso não, senhora Ali não é o vibrador não, ali eu fiz toda a loja Seu Juarez, eu gosto muito de conversar com as pessoas Apesar de muita gente demora a vir aqui O senhor demora a vir o médico, não sei porquê Tem que vir com mais frequência Eu sou psicólogo, eu gosto de conversar com pessoas Eu queria saber aqui do senhor, nessa nossa conversa Quantas vezes o senhor tá fazendo sexo por mês, seu Juarez? Doutor, é uma vez por mês Mas como assim, seu Juarez? Que a esposa do senhor esteve aqui semana passada Diz que fazia sexo todo dia É, doutor, mas isso aí é só até terminar de pagar apartamento Isso vai acabar, viu? Mas não, seu Juarez, fez os exames do jeito que eu pedi Eu passei um hemograma completo Saber se o senhor é antialérgicos O que que aconteceu, o senhor fez? Sim, doutor, deu um trabalhozinho, doutor Porque o senhor sabe, né? A gente mora no sítio, para ir para a cidade fazer os exames Aí tem um negócio do marcado Aí espera, e espera dois Mas graças a Deus deu certo até os exames, doutor Deu certo Deu Desde passado o senhor esteve aqui Estava com problema de rinite Eu sei que o senhor tem rinite alérgica É um problema sério Mas o senhor estava mesmo com asma Cansado Com esse clima frio Hora chove, hora faz sol Isso, rapaz, é ruim para quem tem rinite alérgica É ruim demais, doutor Eu passei o antialérgico para o senhor E pedi para que o senhor dormisse com portas e janelas abertas Que a asma ia desaparecer O senhor fez isso? Ah, doutor Aí onde está o problema Fui do jeito que o senhor pediu Deixei portas e janelas abertas, doutor A asma desapareceu? A asma não, doutor Desapareceu geladeira, televisão, tv, som Desapareceu tudo Que onda é essa, meu irmão? Creuza, gostou do presente que eu lhe dei, Creuza? Mais ou menos Mais ou menos por quê, Creuza? Lhe dei dez calcinhas, Creuza Você não gostou? Você me deu dez calcinhas Todas dez pretas, Juarez Só uma calça só? O que que o povo vai pensar? O povo vai pensar que é só uma calcinha só Você é muito mal agradecida, Creuza Não, 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 não O que que o povo vai pensar? Que povo, Creuza? Creuza, vem cá, Creuza Que povo, Creuza Vai pensar que é só uma calcinha Juarez, você tem alguma história de pescador Pra contar pra gente? Rapaz, tem ou não? Eu tenho um caso pra contar Ó, isso aqui aconteceu lá em Campo Grande Ali depois do Panema O Zé Melo Botígio Era um grande fazendeiro lá da região Um certo dia Seu filho mais novo Tava doente Ele chamou Pedro Barbosa Que era o vaqueiro da fazenda Ele disse Pedro Eu quero que você vá lá em Mossoró Comprar um remédio pro meu menino Agora não tem Pela do meu cavalo não Você bota tudo enquanto ele tem O que vale é a saúde do meu filho Rapaz, ele disse que pegou Esse cavalo, Edmar Não tem aqueles postos Que dá cinquenta metros De um pro outro? Rapaz, ele disse Que encostava o chicotacinho Nos postos Passou no Panema vedado Quando ele chegou no Alto de Sumaré O cavalo caiu Ia passando no veterinário Ele disse Meu irmão Que carreira grande foi essa Meu amigo Você vinha tão ligeiro Que o cavalo morreu lá no Panema Veio cair aqui em Mossoró Andou cinquenta quilômetros mortos Isso aí não é história de pescador não É verdade Você acredita? Comenta aí Creuza, seja sincera Creuza, você me ama de verdade? Claro que amo Então prove, Creuza Agora nós dois Somos igual o telefone e o chip Eu sou o telefone E você é o chip O telefone não funciona É ser o chip Ah, é mesmo, Creuza? Se ele soubesse Que eu sou o telefone Que aceita três chips Política Você já pagou algum mico Assim na política Algo que você fez Se arrependeu? Rapaz, já sim Eu lembro que era uma vez Época de campanha Eu tava em casa Era meio dia Tinha comido uma feijoada Tava com a dor de barriga Pensa Da dor de barriga grande Eu me deitei um pedacinho Pra descansar Eu escutei Foi aquela zoada Era um comiço Era uma multidão Era uma zoada E os cabra dizendo Vai ganhar Vai ganhar Já ganhou Eu disse, como é que pode, rapaz Eu com dor de barriga Com dor de cabeça Esses cabra me perturbar Logo agora Eu disse, peraí Que vocês vão saber O que é bom pra tosse É de mal Eu peguei uma sacola Daquela de supermercado Daquelas grande Aí eu fui lá no muro Abri a boca dela Baixei as calças E mandei bala Rapaz, ó Essa sacola era grande Ela ficou mesmo Ficou mais ou menos assim, ó Eu dei um nó Eu disse, peraí Que vocês vão saber O que é bom pra tosse Peguei a sacola Dei um nó Amarrei Rodei, rodei Por cima da casa Mesmo no meio do povão Aí fui me deitar Quando eu escutei Foi o grito E mandei me batendo no portão Abra aqui, meu filho Que eu tô toda cagada Me arrependi demais, viu Ô pai Bador Quais são os maiores sonhos De um homem? Os senhores sabem dizer? Meu filho, são quatro O primeiro é ele ser bonito Como a mãe dele acha que ele é O segundo é ter tanta mulher Como a esposa dele acha que ele tem O terceiro é ter tanto dinheiro Como os amigos dele acha que ele tem E o quarto é ser tão bom de cama Como ele acha que é A Adriana, ela mora em Erechim No Rio Grande do Sul Ela diz que adora o Nordeste Ainda quer conhecer o Nordeste E gosta das histórias E ela diz que gosta muito Do dicionário nordestinês Queria que você falasse Você sabe, conhece? Conheço tudinho Vou falar agora pra você Minha amiga Adriana, né? Isso Nordestino não é avexado Ele é apressado Nordestino não é exibido Ele é amostrado Nordestino não zomba Ele manga Nordestino não faz careta Ele faz munganga Nordestino não tenta Ele peleja Nordestino não briga Ele arenga Nordestino não dá volta Ele arrudeia Nordestino não é rico Ele é estribado Nordestino não dá xilique Ele dá pantim Nordestino não é engraçado Ele é gaiaco Seu Juarez, seu Mauro Aqui na clínica A gente tá precisando De um motorista Pra ambulância O senhor já disse Que tem experiência Tem carteira de habilitação O seu Mauro também Já trabalhou em outro hospital Sim, senhor E a gente só tá precisando De um motorista Eu vou fazer um questionário Aqui, umas perguntas Pro senhor Fazer pra ele O que se sair melhor Vai ter o emprego Aqui na clínica Tá bom? Sim, senhor Vou começar Eu vou começar pelo seu Juarez Pois não Seu Juarez O que é o que é? Mole, mole Mas quando bota na mão da mulher Fica duro O senhor sabe? Sei, doutor É o esmalte nas unhas Certo O que é que tem no meio das pernas da mulher O senhor sabe? Sei, sim, senhor É o que? O joelho Certo O que é que a mulher casada Tem mais larga Do que a solteira O senhor sabe? Sei, doutor A cama Pronto Opa, senhor Mauro Agora é vejo o senhor responder Sem chance, doutor Eu errei todas as cinco Até hoje Rapaz Eu tava ali na padaria Achei um negócio interessante Agora ali na padaria, viu? O que foi que aconteceu, homem? Rapaz, eu tava na fila da padaria O homem de cinco anos Começou a chorar Mamãe, mamãe Eu quero um doce, mamãe A mãe dela disse Não, não vou comprar doce pra você A mãe começou a fazer escândalo Você sabe como é menino, né? Chorando, se escando Rebolou o chinelo Eu fui, tirei cinco reais De meu bolso Fui lá na partilheira Comprei o doce Abri o docinho E comi na frente dela Pra respeitar a mãe Quando a mãe diz não É não Que viagem é essa, velho? Doutor Eu não tô com uma gastura, doutor Homem, então é como se tivesse uma bola aqui Que ela sobe e desce Sobe e desce E uma ânsia Você é um negócio ruim O senhor acha que é um problema de gastrite É uma bola que vem até aqui em cima Desce, sobe e volta Sobe Você tá preocupado? Tô, doutor Não se preocupe não Isso é só um peido confuso Mas como assim, doutor? Um peido confuso? Com essa cara de c... Você tem e não sabe por outro sair Só olhou pra alguém e pensou O que faça na cabeça dela? Eita, os meninos estão aqui Mauro, mas é demais Vou perguntar o que é que eles querem comer pro almoço hoje E aí, vocês vão querer o que pro almoço hoje? Tem carne de sol Lasanha Camarão E galinha caipira Não, não tem pra que Não vai dar muito trabalho 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 no esteto eu faço Então eu vou querer galinha caipira Ah, se for assim eu quero galinha caipira também Demora muito Vai demorar fazer Demora nada, rapaz Bem ligeirinho, olha Três minutinhos eu faço Joré, você voltou estranho dessa viagem Você tem algo pra me dizer? Creuza, você sabe que eu nunca menti pra você, Creuza Realmente aconteceu uma coisa estranha O que foi que aconteceu? Quando eu tava lá no Panema, Creuza Eu conheci uma moça de 18 anos, muito bonita A gente começamos a conversar Fomos pro motel E quando eu tava em riba dela, Creuza Eu pensei em você Creuza, é a mulher que eu amo Eu saí de riba, vesti a roupa Não consegui não, Creuza Me desculpe por isso E você, Creuza Tem algo pra me dizer nesse tempo todo? Talvez não vou mentir pra você não, Joré A última vez que eu fui pro Panema Eu conheci um garotão de 18 anos A gente foi pro motel E quando ele tava em riba de mim Pensei muito em você Meu Deus, o Joré é o homem que eu amo E aí, Creuza O que foi que aconteceu? Você sabe, né, Joré Sair de cima é mais fácil que sair de baixo Meu Deus Ai, né, Joré Ai, né, Joré Eu tô maravilhosa Música 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 Obrigado.